A CIDADE NO BRASIL Então estamos aqui filmando tudo para baixo, nós vamos fazer um rolê até São Roque, belezinha? Estamos aqui abastecendo as motocas, vamos encontrar com a minha irmã, o Ailton, o Daniel, o Possebon, da TOTUS, que eu não vi há um tempão, está indo passear com a gente, legal. A CIDADE NO BRASIL 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 Vai aparecer todo mundo. 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 Vai aparecer aqui. Mas a gente veio aqui ao conhecer o Parque do Esquí Artificial. aqui sabe que é bem louco vou filmar minha fússia um pouquinho de botar todo oi tá quase que o capacete fazendo um videozinho aqui estamos no esqui de plástico de plástico aqui eu acho que o tiozinho vai em todas o tiozinho vai em todas o tiozinho foi na tirolesa tirolesa você viu a filmagem de turma de mesa equipado você viu preparado fisicamente psicologicamente só o capacete quer levar o capacete de crédito ai meu deus do céu não sei porque eu aceito sem gritar eu não sei porque eu aceito por isso aqui ela vai caixando o sábado agora daqui a pouco o negócio vai eu não vi ele saindo eu pensei que ele ia sair junto com ela ai meu deus é bom depois dos 50 metros já embalou olá senhor olha olá senhor olá senhor olá senhor olá senhor olá senhor está precisando de som só de som de planeta ah mas ele não tem no amarelo mas não tem nem você e vai no amarelo no amarelo ele vai no amarelo ele vai no amarelo ela não tem noção amarelo é o speed Sem emoção Vamos valer o que, Dudu? Eduardo, olha aqui Olha lá, Dudu, olha lá para você tirar uma foto Vamos valer o almoço, Dudu? Você vai ganhar, você vai ganhar Eles vão de boa, né? Não pode ticar a perna assim, não? Não Ticar a perna e colocar a mão na borda e ele para Ah, aí é o freio, hein? Pode ir lá, clima para trás O Heitor vai passar todos eles Olha lá O Heitor vai alcançar todo mundo É, olha lá, olha lá Está chegando, olha lá Vamos ver, cara Vamos embalar Olha aí Olha o cavalo de embalar no final Agora A ver, olha jo Lee. ... ... ... bacterial Ele vai te escutar E aí Daniel, eu moto na estrada, tá beleza? Legal Bacana Bacana Vamos lá por isso, ó Ai que bom cheirar mato cortado Vamos lá, vamos lá Vamos lá Assustou Assustou só Tá lá pensando na vida Eu acho que ele gostou do Dudu Eu não vi o Dudu, eu só vi o carro O meu coração bateu na garganta, velho Gelou tudo Os caras só viam para o outro lado, eu falei que o caramba vai pegar O caramba Eu não sei o que ele falou Eu tive que andar, eu tive que parar, não dá Vamos lá, o sol A vontade de bater, né Vamos lá 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 O que é isso? O que é esse? Que susto, hein? Eu não vi! Eu não tive tanto susto, porque eu fui o primeiro Eu não vi o carro, eu vi ele torto na minha mão e eu não vi mais vocês pra lá. Então aí eu falei, cacete, olha onde a sobrança estava. Vamos lá. 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 E essa eu já gostei, né? Acachou? Perfeito. Deixa eu dar um fim aqui. Obrigado. 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 Obrigado.